O que você achou do evento? Esse evento foi um evento maravilhoso, onde a história de muitos vão ser mudado, esse impacto alheançado com Deus, não somente na adoração, mas no comprometimento com o subúrbio, no comprometimento com sua igreja, no comprometimento em ganhar almas para o Senhor. Amém? Graças a Deus. É um recado para os jovens do subúrbio. O Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Só Jesus é o caminho que leva a salvação à eternidade. É um recado, pastor.